E aí, gente? Hoje vamos falar aqui sobre Dope Sick. Essa série me encantou bastante porque trata de um assunto muito sério, que foi aquela epidemia de oxicodona lá nos Estados Unidos. Realmente, assim, foi uma coisa horrível e até agora a gente vê aí protestos e pessoas super viciadas nesse remédio que era pra ajudar a tratar a dor. Mas nessa série a gente vê todos os trâmites ilegais que essa família fez pra conseguir uma aprovação do FDA lá pra ter um rótulo para a dor moderada como se não fosse viciante e justamente era uma coisa mega viciante. Então a gente tem essa série super esclarecedora. Muita gente nem sabe, assim, aqui do Brasil também que isso aconteceu, mas foi uma coisa muito séria. A gente tem o maravilhoso Michael Keaton aí como um médico. Entrou uma falha técnica. E aí a gente tem aqui o Peter Salsgaard, o Michael Keaton, o Michael Stomberg também, ele tá muito bem. Esse ator, ele consegue se moldar a cada papel que ele faz. A Rosário Dawson também tá muito bem. Eu gostei bastante, assim, do trabalho deles. Tá super bem feita essa série. Mostra todo o desenvolvimento ali, os processos e o quão foi difícil de conseguir dar um fim nessa coisa horrível aí que fizeram desse remédio. Tchau.